Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. No livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, Santo Afonso Maria de Ligório, com toda a sua experiência e vivência, mostra-nos o caminho fundamental de uma espiritualidade autêntica, que tem como essência o amor a Jesus Cristo. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada! Tchau! Obrigado.